Deixe-me só Na solidão De uma nuvem negra De um tufão Meus ventos querem Soprar em vão E vão derrubar A casa mais bela Meus mares vão Inundar favelas Os sentimentos mais puros Que habitam os meus guetos Morrerão Deixe-me só Sem Gabriel E sem Satã Insensatez Sim, sem talvez Sem amanhã Só eu E o meu coração Só eu E o meu coração Só eu E o meu coração Só eu E o meu Deixe-me só Na solidão De um astro qualquer Na escuridão E o meu coração E o meu coração É claro Eu o meu coração E o meu coração E o meu coração Insensatez, sim, sem, talvez, sem amanhã Só eu e o meu coração 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 Só eu e o meu coração